Uma das atrações mais lembradas pelos telespectadores de Gugu era o helicóptero, com as principais notícias ao vivo. O helicóptero do Gugu está chamando! A repórter que marcou todas as coberturas jornalísticas feitas pelo Domingo Legal, é ela, Silvana Killing. Silvana, o Gugu transformou o seu nome, transformou a sua vida e as suas lágrimas de hoje são por tudo isso que ele significou. Muito, Lívia. O Gugu eu já o conhecia na TVS, a gente praticamente se formou juntos, era um grande jornalista o Gugu, o maior palteiro do Domingo Legal. E aí, quando os mamonas teve o acidente, que eles morreram, eu fiz a cobertura e aí o Gugu viu que o jornalismo mandava bem, dava ibope, e aí eu fui contratada. Silvana se emociona. Não acredita que Gugu pode ter partido dessa maneira. Que morte besta, né? É uma coisa que não dá pra entender. Ele sempre trabalhou tanto, ele sempre foi tão dedicado. Agora que ele estava curtindo, estava em Orlando, com os filhos, eu vi o João nascer. Ela relembra os principais momentos, as coberturas marcantes, ideias que partiam da cabeça de Gugu. Como eu falei, o maior palteiro, um grande jornalista, ele ficava 24 horas, sabe? Ele ligava pra gente. Oh, eu vi isso na internet, não sei o que, vamos fazer. O adeus de Silvana Killing, que emocionada, diz que nunca vai se esquecer dos 15 anos que viveu ao lado do apresentador. Que, como ela mesma diz, trouxe conquistas para milhares de famílias brasileiras. E ele ajudou muita gente. Ele, através dele, quando vinham me agradecer, ah, vocês me deram uma... Você me deu uma casa, você pintou o meu quarto, que a gente tinha um monte de quadros, né? E eu falava, não, eu não dei nada, o Gugu também não deu nada. Mas, através dele, a gente ajudou muita gente. Ajudou muita gente.